Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês já sabem, hoje é o grande dia, o dia do tananã, a situação do cabelo da criatura já cedo. Pegamos os doces, os bolos que vai levar na chacra, né? Chuchu, dá bom dia. Bom dia! E é isso aí, o que eu puder ir mostrando pra vocês, eu vou mostrando. Chegamos! O pessoal do buffet já tá aqui, organizando tudo. E bora descer os docinhos. E é doce que vocês querem. Pessoalzinho do buffet lá, arrumando lá já, arrumando as mesas aqui. Tá caminhando, ansiosa, ansiosa pra ver mais tarde. E aí, noivo? Ansioso, nervoso? Nossa, nervoso, casado, obrigado. Quando esse vídeo for no ar, já vai ser tarde demais, Chuchu. Quando esse vídeo for no ar, provavelmente deixarei morto. Entendeu? Meninas, tô aqui no salão. E olha só o que elas aprontaram pra mim. Que belezinha, que lindo. Que capricho. Ai, que lindo. Mais ou menos ali, ó. A Cris daqui, já fotografando tudo, né, Cris? Que lindo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal